Música Então amigos, fui aqui na loja de roupas de bebê, coisinhas de bebê Comprei algumas coisas, quando eu chegar em casa vou mostrar pra vocês, tá? Agora eu tô aqui na loja vendo esses potes aqui Ó, o meu pote que eu uso é esse aqui, ó, só que é maior Tá vendo? Eu tenho que comprar um pote mesmo Mas tô aqui vendo pra comprar Mas não tem o pequeno, só tem o grande e o médio Tem outros potes aqui também, mas Como eu não quero mais potes, né? Já tem o suficiente Deixa eu dar uma passadinha aqui no mercado Pra comprar algumas coisinhas Vou mostrar pra vocês Ah, aqui, ó Tem que comprar a vinagre que acabou Deixa eu ver Esse ali Ai, muito ruim pra se abaixar, meu Deus Que dificuldade, papai do céu Me ajuda Ó Isso aqui é de 500ml Esse é de 750ml Ai, Jesus Levar isso aqui mesmo Ai, não sei quanto tá Ai, Jesus Tive que pegar o carrinho Porque Não tô aguentando os pesos mais Meu Deus Tô sentindo uma dor Aqui embaixo Ai, Jesus Não sei se é porque Eu tô pegando peso Ou se é porque Sei lá Já falta eu comprar algumas coisas ainda Eu nem sei como é que eu vou carregar isso E Eu deixei raio aí em casa Vou ver se na próxima vez eu trago ele Porque Eu nem ia comprar tanta coisa Mas eu já tinha feito a listinha já Ah, vou dar um pouco mais devagar Comprar suco aqui Mudaram o mercado todo, sabe Mudaram as coisas de lugar É confunde a gente Olha a pessoa saindo Três bolsas grandes Ai, meu Deus Tô muito abençoada mesmo Olha isso Olha aqui A barriga A barriga é enorme Parece que vai chover aqui, ó Se chover, tá bom Eu como mais uma canjiquinha Amigas Ai, já cheguei em casa Vocês adivinham quanto que deu só isso aqui Gente, sério Quase cem reais Olha No Guanabara Foi cinquenta e um reais e pouco Tá vendo E no Na Tiges É, na Tiges Deixa eu ver se tá aqui, peraí É, na Tiges Deu quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos Meu Deus Só isso aqui eu comprei Ai, vou mostrar pra vocês o que eu comprei Ai, falta de ar Jesus, gente Essa barriga tá muito grande Muito grande mesmo Ai, meu pai Comprei esse cestinho aqui Que é pra colocar Não, fofura, não pode Tá querendo arranhar as coisas Comprei esse cestinho aqui Foi seis e pouco Esse Pra colocar Na gaveta do bebê Né Ainda falta esse aqui Ai, comprei esse aqui Que também O meu já ficou todo ruim Comprei mais um potinho Desse aqui De mantimento De volta e meia Precisando De um potinho Eu comprei esse aqui Que é o grande Eu falei pra vocês Né Esse aqui tá nove e noventa Ai, comprei também Lá na Tides Essa faca aqui, ó Que eu tô precisando Pra cortar as coisas aqui em casa Essa colher aqui gigante Ai tá, essa aqui foi da Tides Né Ai, lá no mercado Eu comprei Essa folha de alumina aqui Que tinha acabado Ai, deixa eu me recompor Volta de ar Comprei esses miojos aqui Que ai, eu gosto Comprei biscoito Cebola Esse aqui que é bem baratinho, né Não tô podendo gastar muito Ai, eu comprei Esse sabão em pó aqui Da surf de coco Pra me lavar a roupa do bebê Né Nós vamos lavar Eu comprei dois Sabonete Ai, eu comprei esse açúcar aqui Que tá rasgado Comprei rasgado, né Furado, né Que fala Comprei essa linguiça aqui também Da Eu gosto de fazer as coisas Que são as linguiças, né Calabresa Ai, eu comprei essa aqui É esse açúcar Comprei vinagre Que já tinha acabado Esse aqui é bem grande Tá vendo Também comprei esse Rolo aqui de papel higiênico Parece que é bom É bem pesado Comprei esse verde aqui O cheiro dele é muito bom, gente Ele é bem consistente Eu divido ele E vou usando, entendeu Aos pouquinho Pra dar Economizar E também comprei esse aqui Que é o Vida Macia Que é o amaciante Gente, cheiro é tão bom A câmera não tá querendo focar Mas enfim O cheiro dele é muito bom Aí ele tem glicerina E camomila Não sei se dá pra ver O cheiro dele é muito bom Eu estou com falta de ar Ela está se arrumando Pra poder ir pra explicadora Tomando banho, né Ainda A explicadora É o barrigão Ó Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Dá pra ver É uma bola Bem redonda Olha É isso Estou mostrando Porque eu sei Que sempre tem alguém Que quer ver, né Enfim, tá muito frio Minha garganta ainda tá Dodói Tô meio gripadinha Né Mas enfim Ah, mostrar pra vocês O que eu comprei Eu não sei Ah, acho que já mostrei Não sei se eu comprei Essas duas taças aqui São duas São duas igual a essa Tá vendo Muito linda Essa taça E eu aprendi uma coisa Gente Ah, eu também É, depois eu vou mostrar pra vocês Se eu comprei mais Só que é no outro vídeo É Eu aprendi que a gente tem que usar As coisas que Tipo assim Às vezes a gente compra louça nova É Né Garfo Prato Pra visita Sendo que a visita Né Merece Só que você também merece Sabe Você merece É Vestido bom Melhor É Nem que seja simples Mas você merece Sabe Comer Num Num prato bonito Um copo bonito Não desmerecendo Os outros copos Que eu já tive muito Vocês sabem Eu já tive muito copo Né Aqueles copos de milho E tal Enfim É Só que Às vezes tem gente Que só pega a melhor louça Quando vai ter visita Entendeu E a gente tem que ser A gente tem que colocar A melhor mesa A mesa mais bonita Sabe Pra gente também Não só pra visita Sabe Eu aprendi isso Que Nós somos importantes Nós Primeiro A sua família tem que ser importante Entendeu O que você come A visita também pode comer O que a visita come Você também pode comer Ai Eu tenho que tirar Essas roupas aqui É isso Acho que tá começando A chuva escar É Acho que é só isso Eu mostrei pra vocês Que eu comprei Um Comprei Três panos de Eu gosto disso aqui Comprei Três panos de prato Gente Esse aqui é Olha que gracinha Olha Comprei Três panos de prato Esse aqui é um Aí tem esse aqui também Gracinha Senhor Que O teu bom espírito Nos conduza Que falta de ar Senhor E Também tem um Que é o que eu uso Pra secar As coisas aqui de casa Que é de galinha também O senhor É Minha luz É isso que eu uso Pra secar As coisas É isso Ai A grávida Ofegante de novo Ataca Gente Fui ali no Sacolão Mostrar aqui pra vocês Que eu comprei Olha Aí eu fui lá no sacolão Comprei Esses ovos aqui Que eu vou colocar Já Na Não Primeiro eu vou encher Minhas ovos Eu vou colocar Aí eu comprei Abobrinha Merinjela Batata Batata doce Quiabo E Cenoura Eu comprei Esses legumes Porque De precisão Eu vou organizar aqui Eu só vou Passar um negocinho Mas eu vou ter que Falar com vocês Gente Ontem eu fiz Pudim Né Agora eu vou colocar Já passei Aqui Tchau Tchau. Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô preferindo deixar no saco do que fora, porque parece que quando eu coloco fora, parece que estraga, sabe? Mas parece que quando eu tiro do saco, tipo, que estraga mais rápido. Mas eu não tô deixando estragar, não. Tô colocando assim, no deixando no saco mesmo, entendeu? Aí quando eu for utilizar, eu vou tirar um, por exemplo, dali, uma cenoura, um coisa e tal. E aí eu vou e deixo no saco também. A geladeira já limpei. Aí tem aqui o pudim que eu deixei aqui. E o arvante. Vou deixar aqui em cima. E aí fica mais espaço. Bem melhor. Vocês sempre me perguntam como que eu tô organizando, né? Com um armário só. Pra colocar as coisas. Eu tô organizando assim, ó. Desse lado aqui fica o amaciante, aqui o detergente de lavar louça e aqui os negócios que eu coloco no chão, né? Que é desinfetante, que fala, né? Sabão em pó aqui. Aí tem o outro sabão em pó, sendo que eu coloco aqui, ó. Dentro do tanque mesmo, ó. Quer dizer, tem o amaciante, restinho, cloro. Isso aqui é o sabão em pó. E aqui o desinfetante, né? E o pano de chão. Eu deixo aqui, assim. E aqui eu deixo dessa forma, entendeu? Aí tem que... Esse aqui é meu absorvente diário, que eu uso. Esse aqui é sabonete, essas coisinhas aqui. É... Shampoo e condicionador ali atrás, tá vendo? Do organizadinho, né? E desse lado aqui, pode parecer que não está organizado, mas está, tá, gente? Aqui eu coloco os pratos, tá? Ó, só tem esses pratos aqui. É... Aqui dentro desse negócio transparente, eu coloco tudo que é... Que não é, né? Aqui desse lado. Tá garfo, faca, é... Colher. E aqui fica concha, né? É... Socador, essas coisas. E aqui tá o... Tá o pano de... De prato que eu comprei aqui. Escorredor. Aqui tem o descanso de panela. Aqui tá desse jeito mesmo, que eu coloquei assim, tá? Esse pote, é o único pote que eu tenho agora. Esse aqui é um pote de vidro. Esse aqui, outro pote de cerâmica. Esse aqui é do campo de rodão. Esse aqui é um potinho também. Tá? Um pote menor. Aí eu organizo assim aqui. E embaixo, né? Embaixo eu organizo assim, ó. O que que eu fiz? Eu coloquei os biscoitos aqui. Aí aqui eu coloco o macarrão instantâneo. Aqui tá o restinho de açúcar, porque o açúcar eu já coloquei no pote lá do açúcar. É... Aqui tá a canjiquinha. Tem biscoito doce. Aqui eu coloco essas coisas, sabe? Assim, é... Nescau, né? É... Cremogema, farinha láctea. E aqui, macarrão. É... Aí esse pote aqui ainda tá vazio, porque eu vou ver o que que eu vou botar dentro dele, né? Eu acho que eu vou botar... É... Supa de ervilha que eu vou comprar. Não! Pera aí! Fura! É... Ervilha, né? Que fala. Aí, o que que eu vou... Aí aqui tem o pote de arroz, farinha, feijão, macarrão. É aquele macarrão... É esse aqui. É... Aqui tem farofa. Aí aqui o macarrão que já tá acabando. É aquele parafuso. Aqui tem minha... Flocão. Aqui tem o restinho de alguma coisa. Óleo. É... Aqui é o suco de caju. E aqui, extratos de tomate e molho de tomate. Tá? Deixo assim. Organizo assim, dessa forma. Pra poder dar, né? Nesse armário. Porque o outro... Ficou ruim. E aí eu... Doei o outro, né? Aí ficou assim. Aí, desse lado aqui, que é o armário menor, né? O armário menor que eu já mostrei pra vocês. É... Que é o aéreo. Eu deixei aqui o azeite. Aí tem aqui, é... Tempero de churrasco. Aqui o óleo. Ó, vou furajar, aprontando. O vinagre que eu comprei hoje. Sal. É... Aqui tem... É... Aqui os ralados, os temperos, né? Assim. Aí, desse lado aqui, eu coloco o... Esse... Negócio que eu esqueci o nome. Açúcar. Papel toalha. Açúcar. Café. Né? Aí aqui o restinho de café. Ali algumas medicações. Aqui fica o liquidificador. Esse aqui é o processador. Fofura, não pode! Aí aéreo fica toda hora falando com ele, gente. Esse aqui é aquele negócio que eu coloco na mesa. É o jogo de copos, né? Aqui é o negocinho que eu coloco a molho. Desse lado aqui, tem algumas taças. Né? É... Aqui tem o negócio aberto que tá aqui. Farinha láctea. Café. Caputino, né? Que fala. Esse aqui é... Que é o filtro de café. Aqui o filtro de café também. E a cafeteira aqui, né? E assim eu organizo. E assim dá muito bem, graças a Deus. É bem melhor, bem mais organizado dessa forma. E é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Senão vai ficar muito grande esse vídeo. Ó a fofura já aprontando ali. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu joinha no canal, tá bom? Se inscreve, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ó. Beijo, mix. Até o próximo vídeo. Fui!